Música 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 E estrague os seus jovens anteriores! Biau a biau! Em hot! Oh! 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 Ooooooh! W Pulisir! Uh! Oooooooh! Wow! Aaaaaaa! Cire! 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 Oh! Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. oi, oi 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 que oi oi vo Lula tá chegando e vai botar furando Lula tá botando e vai botar furando Nosso povo também pode comer lá e conhecer Deixá-lo sozinho, já não ézinho, não é o que é assim O Brasil é do povo, quer fora, sai daí É o nome lá do povo e faz um era aí Faz um era aí, vamos ligar o senhor do Bahia Olha o cara do Bahia, vamos lá, esse nome é o que é só de futebol Liga lá no seu celular, faz um lugar pra eles aqui, por favor Liga, 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 liga lá, o Arminio Liga lá, o Terri do Senhor, o Terri do Senhor, o que me ajuda aqui Cadê o seu exército, vocês vem com a Fala Índio Obrigado pelo carinho de todos vocês, vitória extraordinária Bom demais, meu povo de João Zanino Vai dar certo, vai dar certo E além do 13 aí Cadê a galera de João Azevedo aí? Faz um rato de bola Jura pro carinho de com ele pra dar certo Adeus eleitor de Vivi Cadê a galera do 41 Cadê a galera de Vivi? Cadê a galera de Vivi? Alô, Nil Vai dar pra sair, Nilson, não? Se não dá, avisa aí Fazendo ao vivo na hora Maramil, Maramil Avisa aí, meu irmão Confio em você Deixa o som da voz Alianta Vai dar certo, Nil A capicelete só faz assim Não faz assim E daqui a pouquinho A TV e a internet sem apresentação de vocês Vão brincar na paz Vão brincar com amor Vão brincar na perseverança Na esperança de um país melhor De um país mais justo De um país que a pessoa possa aí fazer Suas três refeições por dia Sem estar dependendo Desse modelo que estava aí Que na minha opinião Desculpa os outros, estava errado Na minha opinião Mas vamos brincar na paz Quem é João? Levante o braço Tô só esperando o meu E quem é do 13? Quem é do 3? Beleza Então olha, eu quero convidar agora Nesse momento Para fazer uso Uso da palavra Ele Que representa o avante na Paraíba E o José Lio Vem pra cá Sinigão Neto Boa noite João Averinha Boa noite Boa noite A alegria estar com vocês Há quatro anos Há quatro anos Estamos agradecendo A vitória do meu pai E hoje Estamos agradecendo Mais uma vitória De Bervilá Com a Diana Virginia De Genival Matias De doutor Genival Matias E isso que é a realidade E eu só queria Dar um recado Neto Matias A chave da filha é planta aqui Que é buscar Vem buscar Vem buscar Que você gostaria Seu diretor O diretor Só é do maior de quatro anos Respeita Bervi Respeita Vivi Respeita Genival Matias Aperta João Azevedo Respeita Luiz E naquele recado Aprovado Os mazerinhos Genival Matias Agradece Com mais uma vitória Um abraço E mais uma vitória Daqui a dois anos Inglaterra Os mazerinhos Falei de você Inglaterra Niu O Niu Esco Bota aquela música aí Inglaterra